Amigos e amigas, vamos ao Café da Tarde. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Café da Tarde com banana, queijo, uva passa, Aipi, Aqui ó, aipi, alho, alho, banana prata, queijo, uva, uva, aipi amarelo, eijo, eijo, ricotta, ricotta, banana, pra você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no youtube pauloroberto maciel, instagram pauloroberto maciel 6 barra. Eijo, 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 Eijo.